Salve, salve rapaziada! Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês essa nova atualização do Moto Wheelie 3D Agora tem como adicionar adesivos em todas as motos, rapaziada Isso deixa o jogo muito realista Mas antes de estar mostrando essa atualização completa pra vocês Chega aqui embaixo e deixa muito like nesse vídeo A meta pra esse vídeo aqui é 150 likes Então vamos bater 150 likes o mais rápido possível, beleza tropa? Comenta aqui qual é a sua cidade, de onde você tá assistindo esse vídeo que eu quero saber Fechou? Comenta geral aqui abaixo, rapaziada E família, bora geral se inscrever no canal, mano Se você tá chegando aqui agora, esse vídeo recomendou pra você e você não é inscrito Já se inscreve e ativa o sininho pra tá fortalecendo o nosso trabalho aqui no YouTube Bora bater 700k logo, hein rapaziada? Bom família, dá um liguzão aqui no Moto Wheelie pra vocês verem, rapaziada O Moto Wheelie aí é um jogo de motos para celular, um jogo que tá bombando, rapaziada Dá um liguzão pra vocês verem, ó Tem diversas motos esse jogo, rapaziada E chegou a atualização agora que tem como a gente adicionar adesivos nas motos Tá vendo aqui, rapaziada, que a moto fica aí, ó, sem nada, tá ligado? Só a pintura, nem parece, mano, aquela motoca da Honda Titãzera Dá um ligue, rapaziada, ó Vamos começar aqui então, rapaziada É, deixa eu ver aqui Vamos pegar essa Titãzinha aqui Vou modificá-la aqui, rapaziada Já vamos tirar os retrovisores, tá ligado? Vamos adicionar uns adesivos nela aqui da Honda, né, rapaziada? Adesivo personalizado, vamos carregar a textura Família, essas texturas aqui eu vou deixar pra vocês aí Fechou, rapaziada? Porque é um pack completo Dá um ligue aqui, ó, pack de adesivo, rapaziada, ó Bora ver se eu tenho aqui da Titã 160 Cadê, 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 rapaziada, ó Hornet, Popstar e Titã aqui Vamos colocar essa daqui mesmo Aí, rapaziada, já colocamos na Titãzinha, ó Dá um liguezão, ó Agora tá aquela cara brasileira, né, rapaziada? Tá ligado? Já vamos lançar uma pintura aqui, ó Olha, mano Só as brabois laranjinha, como é que ela fica, rapaziada, ó Laranjinha, ela fica a chave, hein, mano Duas cores, né, rapaziada? Já vamos tirar isso aqui, ó Escapamento, ó Olha, dá um ligue Vários tipos de escapamento, tá ligado? Esse aqui acho que é o de lata Será que o que é de lata, rapaziada? Esse aqui é brabo também, hein, mano Vou deixar isso aqui, rapaziada Esse aqui tá chave, hein, mano, ó Mal toca ficou como? Chave demais Aí tô, mano, rapaziada E é isso, mano, tá ligado? Tem como a gente adicionar vários adesivos nas motos, tá ligado? O pack de adesivo completo Eu vou tá aqui também trocando, né, mano As roupas do meu personagem, né? Vou deixar tudo completo aí pra vocês Tá ligado? Deixa eu vir aqui Bora carregar a textura do nosso personagem Vou voltar aqui, rapaziada O pack de skin, ó Várias roupas Aqui eu tenho que acertar qual é a roupa do personagem Acho que essa daqui vai, ó Draco de ciclone Vamos ver Aí, rapaziada Toma Mano, olha o Dracozão de ciclone, rapaziada Vai tomando, filho, ó Brabo demais, meu parceiro Cê é louco, rapaziada Vamos adicionar o Juliette aí, ó Ó o Julietezão, rapaziada O Julietezão fica mais Mais uma Dracozão ainda, né, tropa? Tá ligado, filho, ó Acho que eu vou botar essa Juju aqui, rapaziada Fica a chave, hein, mano? Vários capacetes também aí, ó Pra você estar adicionando, ó Vai tomando, ó Bonezinho Boné pra trás Só que eu acho que fica pai, né? Acho que ele assim mesmo fica Da hora, tá ligado, rapaziada? Bora ver os outros personagens Tem esse daqui também, ó Vamos arrancar esse óculos, rapaziada Arrancar esse óculos aqui, ó Esse aqui é mais Aqueles Piloto Mandrake, né? Já vamos adicionar aqui, então Eita Peraí, deixa eu voltar ali Vamos aqui adicionar uma textura aqui Do Piloto Mandrake, ó Tá vendo, ó Vamos adicionar essa daqui, rapaziada Essa aqui tem a máscara, ó Vai tomando, família, ó Cê é louco Essa aqui ficou braba, hein, mano? Nu Vamos carregar outra, rapaziada Tem diversas aqui, mano Tem essa daqui também, ó Vai tomando, rapaziada É os David, ó Vambora, rapaziada Essa ficou braba demais, hein, mano? Olha esse aqui também, ó Mas esse aqui ficou meio Meio pá Mas esse aqui ficou mais chave, tá ligado, rapaziada? É várias roupas Várias texturas Até feminina tem, mano Roupa feminina Você que é menina aí, ó Vai tomando Essa daqui, ó Se liga, rapaziada Olha Braba demais, ó Todos os personagens do jogo Vamos carregar desse daqui agora, rapaziada É várias texturas, né, meus parceiros? Aqui te dá Nike branco, ó Vai tomando, rapaziada Mas essa aqui ficou bugada, mano Não é dessa... Desse personagem aqui, não Bora ver esse aqui, ó Olha essa daí, rapaziada Essa daqui é, ó Vai tomando Ciclonezão aí, ó Cê é louco, hein? Deixa eu carregar outra, rapaziada Da Ciclone Esse aqui é da... Da Lacocha Tudo de Lacocha, rapaziada Vai tomando, olha Pra bisa, mano Cê escolhe aí, rapaziada O jeito que você quer, tá ligado? Tá aí pra vocês o download, né, mano? Dessa... De todas essas roupas também, tá ligado? Os adesivos É isso, rapaziada Cê escolhe aí do jeito que cê quer seu personagem, ó Esse aqui tá bugado Esse aqui não é desse personagem, não? Bora ver o ralço carado Ralço carado também não é É o que tá de calça, né, rapaziada Bora ver aqui Esse aqui de BH, ó Estilo BH Vai tomando, rapaziada Cê quer de BH aí, ó Cê é louco, hein, família Brabo demais, mano Bora ver esse aqui Teste do Brasil, ó Vai tomando, olha Ainda, hein, meus parceiros Chave de mano É muito chave, rapaziada Que da hora essa atualização, hein, mano Cê é louco, olha Olha isso aqui, rapaziada Tudo de Ciclone, tá ligado, ó Até o iPhonezinho ali, rapaziada Na cintura, mano Cê é louco, fio Bora pegar esse aqui Esse aqui tá brabo aí, ó Esse aqui tá brabo, hein, rapaziada Cê é louco Reflexozão na linha ali, ó Vamos botar na chapa, hein Tá ligado, né, tropa É isso, mano Deixa eu vim aqui, rapaziada Bora pegar outras motocas Obrigado, a broizinha Tem como eu te Botar uns adesivos na broizinha Tá, minha XR é 300 Eu vou, mano Já vamos tirar isso aqui Cê Botar esse escapamentozão brabo aqui na XR Vamos pintar ela de Amarela não, mano Tem que ser XR é vermelha, né, rapaziada Vermelha ou cinzona Cinzona também ela fica Ela fica como? Então vamos adicionar aqui, então Carregar a textura aqui Deixa eu Deixa eu voltar aqui, rapaziada No pack de adesivo, ó Bora na XR 300, ó Tem várias aqui, ó BMW 310 XJ6 Broiz Mano, é muito adesivo, véi Pop 110 1250 Saara, rapaziada Ó, vários adesivos da Saara Aí, que brabo, mano Curti demais, hein, rapaziada Ó, XR Adventure Ó Adventure é brabo, hein Tricolor, rapaziada Bora pegar essa Adventure aqui, ó Vai tomando, ó Acho que só falta dar mais uma pinturazinha nela, né, rapaziada Ela é meio que cor Ela é meio cinza, prateada Sei lá, rapaziada Meio cor assim, não Mano, eu nem sei qual cor essa Adventure é, mano Eu sei que ela é meia Meia uma cor tipo amarela Um bagulho assim, tá ligado, rapaziada Mas olha aí, ó Copelo também desse jeitinho aí, mano Acho no que é Vamos colocar aqui, rapaziada Vamos colocar outra Outro adesivo aqui da XRE Tem a Tricolor, né, rapaziada Tricolor é da hora, hein, mano Olha Entra ela de azulzona Ou vermelha, né Ou branca Olha, vai tomando, rapaziada É louco chave, hein, mano Ficou chave assim, hein, rapaziada Vou deixar a XRE assim Tá ligado? Bora agora pegar a Saara Olha a Saara aí, como é que tá, rapaziada Saara zona, pá Já vamos tacar a marcha nela também, rapaziada É chapa nela, olha aí, ó Fiscar a pisão da Saara original Ele fica da hora, tá ligado? Já vamos tacar adesivão na Saara Tem vários adesivos da Saara aqui, ó Tem três tipos de adesivo O verde O Adventure E esse aqui, rapaziada, ó Holográfico Brabo demais também, ó O verdinho também fica da hora na Saara, hein, mano Ficaria bacana, hein, mano Jogar uma Olha assim, mano Assim ficou da hora também, hein, rapaziada Mas tem que ser uma tintinha Meio verde-limão, né, mano Ó Bora ver assim Até que não ficou Ficou de baiano não, hein, rapaziada Eu fico zoando com os baiano, mano Mas é, não É Bahia e os caras aí é massa, rapaziada Pela ordem Ó Ficou da hora também, mano Saara zona aí, ó Braba Tá ligado? É várias motocas, rapaziada BMW aqui 310, ó Já vamos tacar adesivão nela também Enfim, rapaziada Esse pack completo vai ter pra vocês, ó É... Tem da XJ6 ali também, ó Tomando, filho Vermelhona Acho que vermelhona Ficou da hora, hein, mano Eu gosto de moto vermelha, rapaziada Cê é louco Olha a XJ tona, hein XJ Acho que é essa aqui mesmo, mano XJ tona Já vamos tacar adesivo da XJ nela Eita Já vamos tacar adesivão Adesivo personalizado Cadê a XJ6, ó Tomando, rapaziada Foda Jogar a amarelon aqui XJ tona amarela Todas as motocas já praticamente Já vamos deixar ela na chapa, rapaziada Não arrisca, ó Só o caco, será, ó Cê é louco, mano Para as motocas, rapaziada Olha a Hornet aí, ó Hornet zona também Já vai pra chapa, rapaziada E aí, família O que você tá achando Dessa atualização? Tá ligado? Você tá curtindo? Cadê, mano? Hornet Aqui, ó Hornet, ó Adesivão da Horneteira Já vamos pintar ela Vamos colocar uma cor da hora Aqui Cor de chumbo, rapaziada Falei, tona Daquele jeito, né Só o cano Vai tomando Meio cor de chumbo ali Top É isso, rapaziada XT zona também, ó Já vai pra chapa também Vou colocar aquele adesivo holográfico nela Brabo Que eu vi aqui, ó Cadê o adesivo holográfico da XT aqui, ó Ó Brabo demais Tem esse outro ali também Mas esse aqui é chave, rapaziada Brancona mesmo Vamos tacar Deixa ela na risca, rapaziada Branquinha mesmo Será que branca fica da hora assim? Vai tomando, hein Olha a MT-07, rapaziada Bora tacar adesivo nela também É isso, rapaziada Tá ligado, mano Já tô curtindo pra caralho aqui Já Que top, hein, mano Cadê? MT-07 MT-07 Aqui é MT-07, ó Já vamos pintar ela de que cor Vermelhão, né Top, hein, mano Preta Vai ser preta também Essa daqui Pretinha Na risca É isso então, rapaziada Bora dar uns grauzinhos Daquele jeito E aí, rapaziada Então, mano Dá um liguzão Tô aqui na roda do grau, ó Vai tomando o grauzão de Saara aí, ó Já tá saindo, hein, rapaziada Tomando Deixa a gente raspar, mano Ai, calica Toma, rapaziada Vai na cruzada e tudo Tá pego Olha onde é que a moto voou, mano Que que é isso, rapaziada Vai tomando É a chapa que vocês querem, meus parceiros Tomando Vai na cruzada Ai, primeira pessoa, rapaziada Vai tomando Olha o parceirinho, ó Olha o parceirinho XT, rapaziada Já tá de Saara, fio Vai tomando Tá ligado, né, rapaziada Olha, mano Essa roda do grau aqui Ela é chave, hein, rapaziada Bora Chama Passa pra mão, hein Nosso personagem Como é que ele tá, rapaziada Eita, pega Escapamento da Saara tá como já Eita, pega, mano Bati no fone ali Nossa, tô um pouquinho em braço hoje, hein, mano Que isso, hein, rapaziada Finalzinho de tarde aqui, ó Vai tomando Olha Uma mão só, hein, rapaziada Perna cruzada Vambora Boa, rapaziada Voltei aqui de XTzão Na roda do grau, ó Eita, vai tomando, fio Chama Será que sai, rapaziada Puro? Bora, hein Tomando Você é louco, rapaziada Vambora Olha o XTzão Como é que tá, ó Olha os caras aí A rapaziada do grau Todo mundo aí, né, tronco Vai, perna no banco Vai, sai a perna no banco Toma Olha Vambora, papai Ó Só cortão de XT, rapaziada Tá ligado XTzão é como Olha isso pra vocês verem, rapaziada Vambora Ó Mano Esse adesivo nela Ficou brabo demais, rapaziada Perna no banco Toma, rapaziada Primeira pessoa Chama, fio Vai Olha o escapamento da XT Como é que tá, mano Meu Deus do céu Que isso, tropa Se é pra botar na chapa Não vai que vai, rapaziada Mano, então a atualização é essa daí Tá ligado, tropa Muito top Obrigado Esse pack de adesivo vai ter pra vocês Junto com os personagens É isso Chapa na XT, rapaziada Tá ligado Tamo junto, tropa Obrigado por gerar compreendimento aqui Deixa o likezão pra fortalecer Comenta aí, mano Se você O titulo de vídeos é assim É nóis E valeu Tamo junto Tchau